A hora que a gente está falando assim, põe no círculo, mexe no círculo, quanta coisa o cavalo fala para nós no círculo e a gente não consegue enxergar. Está bonito no círculo, não está modelado? Bonito? A maior cabeça dele, o focinho está apontando para fora, não está vindo na minha mão, e aí está entrando no canuque, o que ele vai fazer? A força que ele tem na nuca, ele vai me carregar na boca. Enquanto ele não trouxesse o focinho para mim aqui, onde eu quero, agora começou a vir, eu erguei mais a mão, quer ver? Ele está começando a querer entrar, alinhou mais a cabeça em pé, agora ele pesou para lá, ele levou o focinho brigando. Então eu quero que ele entenda que eu quero que ele faça isso para mim, não quero que ele briga lá, eu quero que ele entre aqui. Oi? Está nada, ele vem facinho, levinho, ele está um pouquinho melhor para a direita, ele sempre teve mais dificuldade para a esquerda, para a direita. Despaço. Olha a posição da cabeça dele para a direita, como que está? Ela está levantada para frente, mas o focinho já está entrando, ele não fica brigando com a nuca, ele já está deixando a cabeça mais reta, se eu puxar um pouquinho mais aqui, ele vai entrar mais com a nuca, está vendo? Boa, passa, eu quero devagar. Está vendo? Quero devagar, só estou fazendo isso para ele, olha, ele quando passa de frente, vocês conseguem ver. Agora do lado contrário, mas nem devagar, ele já fica com a cabeça querendo voltar. Eu não estou pesando, mas quero mostrar para ele que eu quero que ele venha para mim, olha, quero que ele venha para mim. A hora que eu ergo aqui, olha, ele pesa, pesa e de repente ele dá uma cedidinha. Pesou, pesou, pesou para carregar para lá, olha, cedeu. Você pesou, ficou leve e solta. Está leve e solta. Aqui dentro ele está gostoso para andar, vamos ver a hora que você vai para fora. Vamos ver. E... 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 E aí...